Olá, este é o programa Abrindo a Bíblia Estamos com você, um programa da Palavra de Deus E hoje o Espírito Santo tem uma palavra para o teu coração Vamos falar hoje sobre o tratamento e o cuidado de Deus para conosco Deus é o nosso Pai, Ele permite circunstâncias para nos forjar, nos tratar E claro, tudo isso porque Ele cuida de nós Ele permite, Ele sabe, Ele está no controle de todas as coisas que envolvem a nossa vida Nós estamos hoje baseados em uma passagem de 1 Pedro capítulo 5 e ao versículo 10 Na realidade vamos falar um pouco sobre os outros versículos que precedem também Culminando nessa passagem poderosa ali onde Pedro fala sobre o momento Onde Deus permite que nós sejamos tratados E claro, tudo porque Deus cuida de cada um de nós Nós estamos hoje com você e louvamos a Deus pelo fato de termos pessoas Que estão nos abençoando e fazendo possível esse programa chegar até você Louvamos a Deus e agradecemos porque esse programa é um oferecimento da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, uma igreja abençoadora, atuante E hoje ela nos abençoa para nós estarmos aqui com você Também esse programa é um oferecimento da Faculdade Boas Novas Uma escola, uma faculdade de nível superior Um lugar muito nobre aqui na cidade de Manaus E você vai poder conferir na sua tela agora o número de contato Conferir também o site da Faculdade Boas Novas Esse programa também é um oferecimento da IEBN Que é o Instituto de Educação Boas Novas E você vai poder conferir também todas as informações Sobre como você pode saber um pouco mais sobre essa instituição Está na tua tela aí o site do Instituto de Educação Boas Novas É uma escola de excelência Ela ensina o teu filho, mas acima de tudo Ela ensina valores para a eternidade É um lugar de excelência também Nós louvamos a Deus pela tua vida hoje E quero dizer algo No final deste programa nós vamos orar com você Nós vamos clamar a Deus pela tua causa Mas para você poder então interagir conosco É importante que você ligue para cá E você coloque dos nossos atendentes A tua necessidade, a tua causa Para chegar aqui no estúdio comigo E junto nós vamos orar Você já pode ligar agora Já pode começar Teu número na tua tela Para você já ligando E dizendo aquilo que você precisa Que nós juntos Venhamos orar com você Nós cremos aqui Sempre eu digo isso Porque é algo que eu creio Que o nosso Deus Ele nos ouve Deus ouve você Mas mais do que ouvir você Deus responde Ele responde As nossas petições As nossas orações Por isso que nós precisamos Perseverar em oração Tá bom? Nada de desistir Porque talvez você tenha Está pensando Bem, já que já faz um tempo Que eu estou orando Não estou vendo a resposta Deus está agindo De maneiras que você nem entende Mas Ele está agindo Amém? A oração do justo Ela pode muito em seus efeitos Então a Bíblia também diz Batei, batei, né? Dar-se-vos-á Corre atrás Busca, crê, ora E você vai ser atendido Com certeza No tempo de Deus A vitória chega Nas nossas mãos Amém? Nós vamos agora Para um breve intervalo Convido você Já abrir sua Bíblia Comigo A minha Bíblia está aqui Já aberta Em 1 Pedro No capítulo 5 Nós vamos dar uma olhadinha Hoje Sobre esta passagem O tratamento E o cuidado de Deus Nas nossas vidas Eu vou rapidinho E daqui a pouco mais Eu volto com você Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Pra mim Tchau 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 Tchau